Lutei para encontrar o que possa morar Para cicatrizar essa chave em meu peito de vez Lembro bem todo esforço que fiz Mas não deu pra esquecer porque É com sinceridade feminina Mas ainda amo você Mesmo sendo pra mim não tão vulgar Lembro bem todo esforço que fiz Pouco a pouco me fez infeliz Nem sequer terei dó Fiz promessa pro tempo passar Esquecer foi tão dura a missão Consegui me livrar Dessa amada paixão, paixão E assim, se eu te encontrar com você Quero ter o prazer de dizer Estou recuperado Bom, enquanto durou Já pertence ao passado Apesar dos momentos felizes da vida Que eu tive ao seu lado